Música Fala aí tropa BLZ Bom, HJ vou fazer um vídeo um pouco diferente Nesse canal veio fuleiro Só que antes eu ouvi dizer que nada Não vamos começar logo essa bagaça Tududu Bom, como vocês poderão ver aí no título do vídeo Sim, vai ser ser uma viagem Vai ser com um estilo de zoeira Só pra mudar um pouco Eu tô pensando nesse vídeo há muito tempo Então já deixa o like Ufa Pensei que esse lacoste navo iria parar mano Mas vamos botar marcha de fazer defunto O famoso movido por forças alienígenas Vamos descer a serra assim bem de boa Só pra não acontecer nada com a carga Alguns momentos depois Já estamos de volta à estrada Ainda bem Pensei que eu fosse ver onde Se consegue uma coste zirada mano Hum, parece que aconteceu um acidente aqui mano Tipo eu só o acho mesmo Mano, cheguei em uma subida Não sei se ele vai conseguir subir Não sei se ele vai conseguir pro . 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 A CIDADE NO BRASIL